Olá meus amigos sejam bem vindos para mais um vídeo, hoje vamos fazer aqui o desafio da nossa amiga Duda Freitas que me desafiou a comer uma pizza inteira e eu por acaso estou cheio de fome vamos preparar aqui a nossa pizza rápido e vamos começar a comer também Duda, eu espero que esteja tudo bem contigo, este vídeo é para ti e vamos fazer então a pizza, tá? Tchau 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 Pronto Duda, a pizza já está feita eu vou começar o desafio está aqui já cortei em 8 fatias a pizza e vou começar a comer e vou quer dizer espero que consiga comer e cumprir o desafio está bem? Fica aí que eu vou petiscar Então vamos começar Hummm É uma pizza de fiambre e queijo com ananás e orégãos que eu gosto muito é a minha pizza favorita é a mais simples de fazer é muito boa Hummm Eu gosto de pôr assim uns orégãos depois por cima depois de fazer porque eu gosto bastante de orégãos Vamos lá ver se eu consigo comer isto tudinho Tchau Número Tchau Tchau A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O Duda... eu como também as BORDINHAS porque a pizza como é caseira e eu preencho bem a pizza até ao fim ela não tem muita BORDINHA DE PÃO eu gosto de ter esta pedacinha que ainda de coisa no fim mas a pizza é muito boa esta massa é uma massa muito fininha uma vez ó e é muito boa tu comer ai tudo Vamos para a terceira, a terceira última fatia e depois está quase a acabar mas eu não sei já que vai ficar bastante cheio vai ser difícil Bom, já não começa a ficar muito fácil de comer eu já comi, esta já é a sexta fatia de pizza dura eu quero ver se consigo cumprir o desafio porque homem que é homem não bebe o mel e trinca a abelha MBA 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto